Você sabe que tem algumas perguntas que nós não temos coragem de fazer Então nós pedimos ajuda aos amigos imaginários Esse quadro que foi inspirado em Eros Prado e também em Tata Werneck Atenção, conselheiro, preparado para as perguntas? Preparadíssimo Ele não vai saber responder Vamos lá Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros Ele se referia a uma orgia? Não, não acho É sobre amor ao próximo Ah, saiu bem Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Tchau Conselheiro, mais uma pergunta Já que você falou, foi no meio das pernas Sou obrigado a fazer essa pergunta dos nossos amigos imaginários Se uma relação monogâmica é somente com duas pessoas Quem é o negão de cueca branca avulso dentro do motel? Eu não entendi o que ele falou Aham, sim Atenção, essa é importantíssima E você não pode se esquivar dela Não fuja, Ness Você já deu conselhos amorosos a algum travesti? Já Caraca, já Em qual situação? A pessoa, ela estava se relacionando com outra pessoa Era uma mulher trans Era uma mulher trans Que estava se envolvendo com um homem Com um homem E aí Ela Um homem cis ali, no caso É um homem É E aí Estava nessa relação E o cara É um cara que tinha terminado uma relação E aí ela me perguntou Se Sentimento Sempre para o lado emocional Então ela não estava sabendo lidar com isso E com o preconceito Que estava vindo das pessoas ao redor ali Conselheiro Uma pergunta puxa a outra Atenção, conselheiro Sofrer por amor Se refere ao prazer anal? Não, não, não Acho que não Essa vai ser bem no meio das suas pernas Conselheiro E você deve ter Já vivido esse caso Você que tem troco WhatsApp Dá consultas O que dizer a uma mulher feia Que não pega ninguém? Que ela morra e nasça de novo? Nossa, eu jamais falaria um negócio Nossa É mentira A expressão afilandou É dos mesmos criadores de Tô cagando e andando? É, é É bem isso mesmo E se ele perguntar alguma coisa Faça a cara de surpresa Conselheiro Você está atento, né? Estou atento Conselheiro Trair e coçar é só Sarna na bolsa escrotal? É É, uma torceria ali O que que eu tô fazendo aqui? Conselheiro amoroso no HDH Enquanto uma pessoa ciumenta Se morde de ciúme O corno ladra Mas não morde? É isso O que que tá acontecendo? O que que é isso? Essa é a sua cara, conselheiro Por favor, olhe para aquela câmera Meia cara, né? Vai Meia cara Dar e receber conselhos é tipo fazer troca-troca? É tipo isso É tipo isso, cara É um troca-troca aí de conselhos Ai, pai, para Conselheiro amoroso no HDH Pergunta dos nossos amigos imaginários Elize Matsunaga pergunta agora Quero me separar do meu marido A que parte tenho direito, conselheiro? Eu acho que tem que cortar a relação mesmo Tá ficando doido? O que que é? Você é um coach? Eu sou um coach também Um bom coach Encoach suas clientes? Encoach? Eu não encoach nenhuma delas Conselheiro amoroso Problemas na Marvel Problemas na Marvel? Tá Hulk era estressado porque Thor, o ator, doava? Nossa Essa daí é daquelas piadinhas ruins Só se fosse a mulher Hulk, né? Palhaço Muito bem, senhoras e senhoras Esse é o conselheiro no HDH Passou pelas perguntas? Passou Passou com louvor Meio constrangido Diga-se de passagem Passou com louvor Passou com louvor Passou com louvor O que é isso?